O presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado, o senador Carlos Viana do Podemos, esteve esse fim de semana em Governador Valadares. Ele conversou com a nossa equipe sobre a expectativa de chegada do 5G. Aí você vai acompanhar agora com o Roberto Tomás. Fala, Tomás! Governador Valadares recebe a visita do senador Carlos Viana do Podemos, que é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado e tem novidades para a nossa região. Como é que está aí a Ciências e Tecnologia do Brasil, senador? Bem, nós temos um cronograma já bem amplo, estabelecido para a questão da telefonia, também para os sinais de televisão em todo o país. A questão da telefonia está avançando com muita rapidez, inclusive Valadares. Hoje já está pronta para receber o 5G, que é o mais recente que nós temos no Brasil. Já são pelo menos 30 antenas instaladas nos últimos 30 dias, de duas operadoras. E é bem provável que, se não começou ainda no centro, nas próximas semanas, aqueles que têm o aparelho disponível para essa tecnologia já poderão ter uma melhoria no sinal. Carlos, a gente tem essa vontade de desenvolvimento e a tecnologia hoje em dia é muito rápida. Essa substituição, ela quer dizer o quê? Sai o 4G e entra o 5G. É mais velocidade? Bem, primeiro o 4G não é desligado em momento algum, até que todo o processo de transferência tenha sido feito. Como nós estamos falando em frequência, nós temos que falar em limpeza dos sinais, em reacomodação de todas as antenas para a nova tecnologia. Então o 4G vai continuar funcionando, enquanto o 5G não estiver. As operadoras têm até 2026 para instalar por completo nas cidades, todas do edital previsto. Valadares, por exemplo, que é uma das mais importantes, como eu disse, vai receber nos próximos dias. Mas nós estamos falando em sinal que chega mais longe, com mais qualidade e com custo muito menor para quem vive e precisa da internet no dia a dia do trabalho. Então vamos deixar bem claro para quem está acompanhando, né? Essa tecnologia que chega para a nossa região vai ser uma novidade em velocidade, frequência e a troca de aparelhos terá que ser também uma outra questão a ser estabelecida. As pessoas terão, à medida que forem trocando os aparelhos móveis, elas vão perceber que eles já vêm com a frequência do 5G. Nós precisamos correr no Brasil. Por exemplo, recentemente fiz uma visita de uma semana aos principais centros de comunicação e inteligência artificial na China. Eles já estão no 6G e já falando em outras tecnologias por satélite muito mais rápidas. Ou seja, nós aqui precisamos ter o compromisso das operadoras em mais rapidez no atendimento da população com tecnologia. Carlos, agora vamos falar um pouquinho da comissão. A comissão também visa essa expansão do 5G e tem outros trabalhos que vocês debatem muito lá no Senado. A questão esse ano é a inteligência artificial. Nós chegamos a um determinado ponto da pesquisa. Por exemplo, em 2017 a cidade de Xangai formou um médico robô. Continua trabalhando nos hospitais até hoje, foi um dos mais bem pontuados. Aí a gente começa a perguntar o seguinte, como é que vai ser a questão da mão de obra? O respeito ao ser humano, a integridade, a ética? Porque a inteligência artificial, ela vem e é muito bem-vinda, mas nós precisamos ter parâmetros. A nossa discussão daqui para frente é ouvirmos todos os operadores, mas temos uma legislação que garanta o controle e principalmente, Beto, a questão dos dados privados, da sua privacidade. Porque hoje isso é um assunto, vendem os seus dados com muita facilidade, acessam suas informações e a gente precisa ter regras para isso. Tudo bem que o Estado precisa desses dados para uma ação rápida de proteção e de segurança pública, mas isso não pode ser livre no setor privado. Essa é uma das grandes preocupações da nossa comissão. Outra questão é que a gente percebe que a tecnologia lá fora, ela já está com os alunos da rede pública sendo treinados para eles serem os agentes dos robôs. Porque aqui a gente está preocupado com a robótica que vai tomar emprego nas montadoras. Na fora não, eles já estão formando os alunos para que eles possam trabalhar junto com os robôs. Então uma das preocupações da nossa comissão, e minhas principalmente, é nós trazermos para o ensino público essa tecnologia. Nós ainda temos muitas escolas sem internet, sem que os alunos possam saber claramente o que acontece no mundo. Nós não podemos mais falar em educação sem que as crianças nas escolas fundamentais das prefeituras tenham pelo menos um tablet ou um telefone celular, porque hoje o bebê já tem acesso ali. Então você chegar com um aluno com um livro de papel e uma cadeira, a criança vai se sentir desinteressada. Então essa tecnologia, ela é também uma forma de igualdade democrática. A gente também não pode esquecer do agro, que hoje em dia a automação é constante e envolve muito também a questão da internet, a comunicação entre aparelhos. O que a gente pode esperar para o futuro? Bem, o 6G, que vai chegar ao Brasil nos próximos anos, vai garantir, por exemplo, a operação plena de todos os pivôs, equipamentos de colheita e sementes sem nenhum tipo de operação humana. Isso tudo vai ser controlado por computador. Boa parte das grandes minerações hoje no mundo já não tem aquele risco mais das pessoas trabalhando nas cavas. Os caminhões já são autônomos por conta do 6G. O Brasil vai receber. Daí a minha preocupação em nós atualizarmos a legislação para que isso chegue o mais rapidamente possível e que a gente possa colocar o Brasil para e passo com outros países. Carlos, muito obrigado pela visita também. E agora fica vocês aí com a programação da TV Leste. Obrigado, Tomás. Um abraço para o senador Carlos Viana, grande comunicador da história aqui de Minas Gerais. É uma referência para a gente. Sempre que pode, está falando com a gente aqui. Isso é muito legal. Ficar por dentro do que se passa no Senado Federal. Ficar por dentro do que se passa no Senado Federal.